A rua Xingu no bairro São Pedro é sem saída. O final dela é muito usado por motoristas como viradouro. Há dois meses, parte dela foi calçada pela Secretaria Municipal de Obras. Porém, a falta de uma escadaria é motivo de preocupação por parte de alguns vereadores que já fizeram pedidos em reuniões da Câmara. O viradouro foi feito, ficou legal, ficou até bonzinho, mas está faltando a escada, as duas escadas estão faltando. Espero que a prefeitura dê uma olhada para o pessoal aqui, que essa escada aqui faz muita falta. E também a iluminação pública aqui precisa de colocar, porque aqui é muito escuro a noite. A gente veio aqui agradecer a execução do viradouro e agora está faltando as escadas, tanto para sair nas proximidades da rua de cima e para sair na rua de baixo, que liga a Avenida Amazônia com Cidade Nova. E aqui em cima dá acesso ao bairro São Pedro também novamente. Um outro pedido está relacionado à questão da iluminação pública. O local, por ser passagem constante de pedestres, à noite fica perigoso. E aí as pessoas, os moradores reivindicam essa união das três ruas para facilitar a questão de acesso a ônibus. Muitas pessoas fazem esse percurso aqui à noite, por necessidade mesmo, porque moram mais cá no final das ruas. Então elas usam, utilizam essa via aqui, iluminando. A gente com certeza vai garantir a questão de segurança aqui nessa união dessas três ruas. E a comunidade, a população que reivindica merece, são serviços públicos, que na medida do possível o seu executivo podendo executar, acho que vai atender uma significativa parcela aí da população. Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Obras, que nos garantiu por telefone que as duas escadas serão construídas. Construídas.